Ah Ei Fael, detona Sai da frente que é pedrada Hoje eu não tô de brincadeira e eu vou mandar pra tu Tá apontando essa rabeta pra cima do meu peru Desce com o bumbum Desce com o bumbum Desce com o bumbum Desce com o bumbum Ninguém mandou tu me xigar apontando pra me esse cu Desce com o bumbum Desce com o bumbum Desce com o bumbum Vou viralizar Nela eu vou tacar, empurra, empurra, ataca, ataca Hoje a mina quer sentar Vou viralizar Nela eu vou tacar, empurra, empurra, ataca, ataca Hoje a mina quer sentar Ei Fael, detona, sai da frente que é pedrada Essa geral já sabe né, tá na boca do povo DJ Tzinho é o brabo de novo É o brabo de novo É o brabo de novo Hoje eu não tô de brincadeira e eu vou mandar pra tu Tá apontando essa rabeta pra cima do meu peru Desce com o bumbum Ninguém mandou tu me xigar apontando pra me esse cu Desce com o bumbum Desce com o bumbum Desce com o bumbum Vou viralizar Nela eu vou tacar, empurra, empurra, ataca, ataca Hoje a mina quer sentar Vou viralizar Nela eu vou tacar, empurra, empurra, ataca, ataca Hoje a mina quer sentar E Fael detona, sai da frente que é pedrada